Vamos falar de negócio. Gente, eu comprei esse trenzinho chinês, o tren é bom, viu? Olha aqui, esse negocinho aqui, ó. Penso, acho que foi... Sei lá, foi menos de 10 euros, mas a luz dele é potente. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui dos bônus. Gente, eu tô muito feliz com o trabalho de todos vocês, com o crescimento de todos vocês, né? Como vocês sabem, o crescimento de vocês também é meu crescimento, né? Eu não preciso ser hipócrita aqui. Mas o desejo que eu tenho de fazer com que Portugal dê certo é muito grande. Porque quando eu cheguei na Bahia, não tínhamos loja na Bahia e foi um trabalho feito do zero. E aqui em Portugal eu já tenho uma experiência já. Eu já consigo ajudar, apoiar vocês mais, consigo intensificar um pouco, impulsionar um pouco vocês. E eu tô recebendo uma energia muito boa, né? Tanto quando eu me dou, quanto eu vejo que eu busco por vocês. A gente tá trocando uma energia muito bacana. E é isso que faz o nosso crescimento, né? A nossa empresa é uma empresa que realiza sonhos. Eu já realizei vários sonhos dentro da OmniLife. E às vezes, dentro desse tipo de negócio nosso, que tem muito pré-julgamento, é difícil a gente mostrar que o nosso negócio é algo diferente e que, de fato, pode transformar vidas. Então, essa questão da confiança e de tudo que a gente tá construindo, tá sendo algo muito sólido. E algo que, de fato, pode impulsionar o crescimento da Europa e de Portugal, principalmente. Eu sei que tem pessoas aqui de outros cantos, mas eu falo de Portugal porque a gente tá aqui e a gente consegue ter um contato direto com vocês. E as meninas estiveram lá no CN hoje, a Gelian e a Bianca. E é muito importante esse contato. A Renata também já esteve lá. A Isabel ainda não teve a oportunidade. Mas todos vocês que estão aqui em Portugal, aqui a gente se doa, mas a gente tá sempre preocupado com o tempo, pra poder tomar muito tempo de vocês quando vocês estão em casa, com a família de vocês. Então, a gente tenta fazer algo, mas algo prático e objetivo. E lá no CN, gente, quando vocês chegam lá, eu me dou também. Eu deixo o telemóvel de lado, a gente bate papo, tira dúvida, faz anotação. E o cara a cara, às vezes, faz muita falta, né? Você tá ali de forma presencial, ver os produtos, tirar umas fotos pra vocês trabalharem em redes sociais, fazer o seu depoimento ali dentro do espaço. Tudo isso é pra gente criar o quê? Uma identidade, sabe? E faz muita diferença. Então, você que ainda não foi no CN, quer ir, me chama depois, organiza um horário, vá. Mas vá sem pressa, sem agonia. Porque você vai sentar, a gente vai bater papo, a gente vai tirar dúvidas. E vocês vão conseguir aí ter uma dimensão maior, tirar mais dúvidas, né? Porque uma coisa é vocês falarem comigo no WhatsApp, outra coisa é vocês estarem ali no espaço. Então, eu acredito que vai fazer a diferença pra você que ainda não foi lá, ok? Gente, já deu cinco minutos aí. Então, eu vou iniciar o nosso treinamento aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Tanto de mulher bonita, gente. Esse grupo da Europa tá que tá, viu? Esses bônus que a gente vai falar hoje são bônus que mudam a trajetória de todo mundo que ganha, viu? Eu já quase ganhei um bônus desse. Eu perdi um bônus desse por conta de quatro pontos. A primeira vez que a OmniLife lançou esse bônus, eu tinha me organizado já pra vir pra cá, pra Portugal. Gente, eu acho que eu não tô no fone, né? Deixa eu ligar esse fone aqui. Não, eu tava no fone do meu telemóvel, por isso que eu tô aqui ouvindo. Pera aí. Deixa eu ligar aqui, porque aí fica sem ruído aí pra vocês. Pronto. Acho que agora tá só no computador. Quando lançou esse primeiro bônus, gente, eu por pouco ganhei. Na segunda vez, é tipo assim, eu vim pra cá em julho, dia 1º de julho de 2019. E o bônus, ele foi concluído, o último mês dele, que era o terceiro mês, em maio. Tipo, 30 de maio tinha concluído o bônus. E aí, eu saí do Brasil e 31 de maio do ano passado deu um fechamento indistinto. Ari, o que é fechamento indistinto? Quando o nosso mês, ele acaba no final de semana, a OmniLife dá a oportunidade pra, na segunda-feira, a gente pontuar pro mês passado. Isso acontece sempre. Se o dia 30 ou 31 for no sábado ou no domingo, a gente tem o fechamento indistinto na segunda. Então, eu saí do Brasil, fiz o fechamento, e uma empresária minha ficou de concluir a pontuação dela pessoal na segunda-feira. Ela não anotou quantos pontos exatos ela tinha feito por quatro pontos, quatro pontos, por isso que eu falo, por um se ganha e por um se perde. Quatro pontos, ela não manteve o Prato Supremo. Como ela não manteve, eu não mantive o Ouro Supremo. E a Fernanda não manteve o Diamante Elite, eu acho. Então, por conta desses quatro pontos, eu perdi o bônus, porque a OmniLife já tinha me ligado, dizendo que eu estava em primeiro lugar pra ser a ganhadora. A Fernanda perdeu o de Diamante Elite. E pra vocês verem como vocês precisam ser bem organizados com essa questão da pontuação. E dessa vez, eu vou trabalhar pra ganhar. Eu vou trabalhar pra ganhar o de Diamante. E o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês também tenham essa vontade. Por quê? Quando a gente ganha dinheiro na OmniLife, a gente está transformando muitas vidas. Ah, e eu entrei pra esse negócio, pra consumir, eu entrei só pra vender um produto ou outro, eu não tenho essa ambição. Gente, não tem a ver com ambição. Quando você está tendo reconhecimento aqui, há muita história por trás disso, entendeu? Você só vai ter o quê? Um alcance, algo que está, um alvo, podemos dizer. Então, esse ano, pela primeira vez, toda vez que a OmniLife lança esse bônus, que é um bônus que tem todo ano, chama bônus de produção. Esse bônus faz muita gente crescer. Equipes mortas, equipes que não tinha nada, dá aquele boom. A gente teve uma ganhadora, que é a Cris, do Brasil. Ela iniciou esse bônus como Bronze Elite. E ela fechou Ouro Premier nos três meses e foi ganhadora do bônus. Acho que ela ganhou 18.500, não sei, reais. Entendeu? Então, independente se você já tem cadastrado, se você não tem, você pode participar desse bônus. O que você precisa é, dentro desses três meses, evoluir e nunca decrescer. Sempre crescer. Eu vou explicar de uma forma mais prática, mas como a gente tem muitos novatos do nosso grupo, eu vou ter que primeiro falar do Bronze Supremo e do Prata Supremo. Porque, nessa vez, a OmniLife vai dar bonificação também para a Prata Supremo. Ela nunca deu. Sempre foi ouros e diamantes. E, nesse ano, ela lançou o Prata Supremo. E, na Europa, ela vai dar cinco prêmios de Prata Supremo. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande. E, dentro do bônus, um exemplo aleatório para vocês entenderem. Se você bate o Prata Supremo e, dentro dos três meses, você passa para a Ouro Premier, você pode ganhar os dois. Ok? E eu vou explicar aqui para vocês o Bronze Supremo e o Prata Supremo, só para vocês se familiarizarem, como a gente tem muita gente aqui nova. E o que eu quero dizer para você é que você, hoje, sendo Bronze Ativo, Bronze Elite, Bronze Supremo, você está no seu primeiro mês, dia de cadastro. Ari, eu ainda assim posso participar? Pode. Mas, como é um trabalho de desenvolvimento de pessoas, para você entrar nessa bonificação, você tem que colocar pessoas na equipe. Tá? Ari, tem outra bonificação que eu não preciso colocar pessoa? Tem. Tem a bonificação dos 40%. Ok? Então, vamos a isso. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui, gente, é tipo um apanhado, viu? O ideal, depois, também, é vocês pegarem aquele PDF que eu enviei no grupo e vocês lerem, né? Para poder entender ainda melhor a questão das regras. Deixa eu só destacar aqui o vídeo. Pessoal do YouTube, eu nem fui ver. Deixa eu ver aqui. Está tudo bem lá, pera. Convidei também a Fernanda, gente. A Fernanda foi ganhadora de dois desses bônus. No final, ela vai entrar aqui. Pronto, a Gi está aqui. Ganhou! Pois é, Gi, você ganhou. E por que não está no Zoom, para a gente poder te ver, Raquel? Deixa eu deixar aqui esse telemóvel aqui. E eu vejo vocês aqui do YouTube. Estranho aqui até que foi uma boa compra, viu, gente? Gente, eu já vi do mesmo no shopping. No shopping, ó. No shopping. 17 euros. O mesmo preço. Esse aqui. Então, vamos lá. Pratos, ouros e diamantes, certo? Antes de falar do bônus, vou trazer para vocês informações do Bruno Supremo. Eu tenho um treinamento de negócios aqui da Europa que ele está na descrição do grupo. Se você quiser entender mais, assista o treinamento de negócio, ok? Você que está aqui no seu primeiro mês de negócio, o que eu sugiro que você organize? Um planejamento para você fechar o seu bronze supremo. Ari, mas o negócio aí não é prata, ouro e diamante? É, mas você pode virar prata esse mês, no mês que vem ou no último mês. São três meses de meta, né? De bônus. Se você virar prata supremo esse mês, a sua chance é maior. Mas se você virar mês que vem e o seu crescimento de um mês para o outro for bom, sua chance continua grande na mesma. Aqui não tem a ver com o volume. Por exemplo, eu tenho mais de 500 mil pontos de equipe, mas não tem a ver com os 500 pontos, tem a ver com a percentagem, porcentual. Então, se eu cresço 10%, eu estou no páreo. Então, é 10% de 500 mil. Você que tem uma equipe de 3 mil, 10% de 3 mil já é 300. Então, é muito mais fácil, às vezes, vocês que são pequenos, menores, ter uma alavancagem maior, ok? Do que uma pessoa que já tem aí um volume alto. A luz é forte, viu? Mas vamos lá. O que eu sugiro para vocês? Organizar o planejamento desse mês, certo? Qual é o planejamento desse mês para quem ainda não é bronze supremo? É ser bronze supremo. Então, você vai pegar aí um papel, uma caneta, vai fazer o desenhozinho assim, ó. Bem simples. E vai colocar aí oito pernas. Ari, oito é muito. Faz assim, gente, ó. Desenho, coloca oito pernas, ok? Por que que eu falo oito? Porque é uma meta que eu faço. E eu costumo falar para vocês. Eu vou sempre trazer o que eu faço. Se eu faço e vejo que é leve, que é suave, que dá para fazer, eu venho e falo para vocês, gente, trabalhe com esse foco que vocês vão conseguir. É igual os três produtos por dia. É o que eu faço. Então, se alguém falaria, me fala uma meta boa de produto. Três produtos por dia, ok? Como que eu vou trabalhar e o que que eu preciso fazer para eu cadastrar oito pessoas por mês? É focar a nível semanal. Todas as metas que vocês tiverem, vocês precisam fracionar elas. Esse mês, nós temos 26 dias para trabalhar, ok? Contando de segunda a sábado. Descansar no domingo. Então, nós temos reuniões terça, quinta e sábado. Para você ter essa probabilidade grande de conseguir os oito inscritos, o que que você precisa fazer? Você precisa criar uma rotina. Você não vai ficar o tempo inteiro em busca de pessoas para representar a marca, porque senão você não vende, você não se desenvolve, né? E você fica perdido. Então, você tem que trabalhar de forma prática e objetiva no convite às pessoas. Ari, como que eu convido a pessoa e consigo colocá-la numa reunião de oportunidade? Deixando ela curiosa. Você não vai conseguir colocar pessoas na reunião de oportunidade se você ficar explicando pela mensagem o que é. Ok? Então, o segredo está em deixar a pessoa curiosa. O que é que diminui a estrela? Diminui essa luz. Pronto. Deixar a pessoa curiosa. Então, eu já ensinei para vocês a técnica FORM. Mas quer anotar aí a técnica FORM? Anota aí. F-O-R-M. É uma técnica, gente, para você quebrar o gelo. Todas as vezes que eu preciso das coisas, isso é em tudo. Isso não é de agora, é de sempre. Um exemplo, uma cliente que falou que vai me pagar hoje. Um exemplo. Eu não vou, né? Ele vou cobrar. Eu falo, Oi, Flor. Tudo bem? Bom dia. Oi, Aline. Ai, meu Deus. Eu tenho que fazer aqui essa transferência. Entendeu? Então, a gente fala sem falar. E quando você usa a técnica FORM, você vai quebrar o gelo. Então, o que é o FORM? O F é de família. O O é de ocupação. O R é de recriação. E o M é de mensagem. Não é todo mundo que vai ter o perfil. E dependendo das duas primeiras respostas que a pessoa te dá, é que você vai criar uma mensagem final. Então, eu estive fazendo aí alinhamento. Nos treinamentos tem isso. No treinamento de primeiros passos, eu ensino a fazer esse convite. E é um convite bem simples. Deixa eu ver aqui quem está aqui na sala. Só para eu usar aqui o nome. Que às vezes fica mais fácil, né? Eu estou aqui na minha frente com a Val. Aí, qual é a ideia aqui? Vamos pôr que a Val, ela é uma amiga minha de infância. E está lá nas minhas redes sociais, tá? Eu gosto de fazer isso pelo Facebook. Por que que eu faço pelo Facebook? Porque ali tem pessoas de mais idade, de menos idade, tem jovem, tem idoso, tem tudo. Então, no Facebook, gente, a gente tem muito mais amigos do que às vezes no Instagram. Então, no Facebook, você abre o seu Facebook, eles têm mil amigos, ou 500 amigos, ou 2 mil amigos, certo? E não tem a palavra amigo? Então, são pessoas que, de alguma forma, já fizeram parte aí da sua vida, né? Que eu, pelo menos, não adiciono qualquer um. Então, eu vou lá no meu message e vão pôr, eu vejo lá a Val. Aí eu vou, Oi, Val, tudo bem? Aí eu vejo lá a Rosário. Oi, Rosário, tudo bem? Aí eu vejo a Bianca. Oi, Bianca, tudo bem? Eu, de manhã, sem agonia das pessoas me responder, eu venho aqui no automático e vou lá e dou Oi, tudo bem? Bom dia para 10 pessoas. Cutuco ali 10 pessoas. Quando for no meio da tarde, que eu parar, depois do almoço, pego no celular, vou no Facebook, e daquelas 10, vão pôr que 3 me responderam. Oi, Ari, tudo bem? Aí eu falo, Pois é, menina, quanto tempo? Aí a Val me respondeu. Aí eu viro para a Val e falo assim, Val, como é que estão as coisas por aí? Você está morando aonde? Ah, menina, estou morando aqui em BH mesmo, tudo igual, tudo a mesma coisa, essa confusão aqui de pandemia. Eu falo, Pois é, né? Situação complicada. Aí ela fala, Aí eu falo, E aí, como é que está a sua família? Porque eu não quero ser direta no assunto, entendeu, gente? Porque quando você é muito direto no assunto, o povo já te joga para esse canteiro. Aí ela vai falar da família dela e eu vou relacionar aí com ela perguntando sobre a família dela. Depois eu viro e falo assim, Ô, Val, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está trabalhando em que área? Aí a Val vai e me responde, Ah, eu estou trabalhando no banco. Ah, e você gosta, amiga, de trabalhar nessa área? Ah, não gosto muito não, um pouco de estresse, mas é o que hoje dá uma rentabilidade bacana, né? Aí eu falo, Nossa, que bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, Val. Eu queria te pedir aqui uma ajuda. Não sei se você poderia me ajudar. Aí quando você fala assim, a pessoa normalmente fala, Sim, como é que eu posso te ajudar? Então, a empresa que eu faço parte aqui na Europa, em Portugal, ela está em grande expansão aí no Brasil. E aí me pediram aqui para fazer algumas... É meio que um recrutamento, entende? E eles perguntaram se eu não tenho pessoas com o perfil que a empresa busca. Aí ela vai perguntar, E qual é o perfil? Aí eu falo, então, é um perfil empreendedor e que gosta de trabalhar com vendas. Você conhece pessoas com o perfil empreendedor que gostam de trabalhar com vendas, que queiram trabalhar de forma parcial ou integral com ganhos aí de R$1.300 a R$3.000, você conhece alguém? Gente, no Brasil, eu estou falando aqui do Brasil porque tem muito brasileiro aqui, a maioria das pessoas que ganha bem é R$3.000, tá? Tem uma ou outra que vai estar ganhando ali R$5.000, R$6.000, R$7.000, mas a grande maioria que ganha significativamente bem é R$2.000, R$3.000, o salário mínimo lá é R$1.000. Então, quando você pergunta uma pessoa que às vezes não está gostando do que faz ou trabalha ali não sei quantas horas, vive estressado e você leva um valor, tem sempre que levar um valor, ela vai no mínimo falar assim, Uai, Ari, mas o que é isso aí? E pra mim não serve, não? Porque como eu falo tempo parcial, né? Aí a pessoa vai e fala assim, aí eu vou e falo assim, pois é, menina, nem pensei em você. Não sei, você acha que você tem esse perfil, você gosta de trabalhar com pessoas? Ah, gosto, gosto, gosto sim. Aí eu falo, então, olha, eu não tenho muito tempo agora pra falar com você aqui, mas eu posso te agendar pra nossa primeira reunião informativa. E como é essa reunião informativa, Ari? Ah, é uma média ali de 40 a 45 minutos, vai ser passado todas as informações e no fim eu vou vim te perguntar se você se identifica ou se você conhece alguém que se identifica com o projeto. Ah, tá bem, mas é na área de vendas e é pra vender o quê? A pessoa sempre pergunta. Aí eu falo, olha, é no ramo da saúde e da beleza. Você sabe que o ramo da saúde tem crescido muito e o da beleza no Brasil sempre teve em primeiro lugar aí da América Latina. E aí a pessoa fala, ah, tá bem, mas qual o nome da empresa? Falou, eu não consigo te passar as informações por aqui, mas eu consigo te agendar. Se você tem interesse e tem esses 40 minutinhos aí, me confirma que eu vou estar te agendando pra amanhã, quinta-feira, às 20h30. Ah, então pode ser, Ari, olha, então me dá o seu WhatsApp aqui, porque eu vou até colocar o meu celular aqui pra despertar amanhã às 20h do Brasil, eu vou estar te enviando um link. Você prefere estar assistindo essa apresentação informativa pelo Zoom ou pelo YouTube? Aí a pessoa vai e fala YouTube, ela já está te dando o segundo sim. O primeiro sim foi aceitar o agendamento, o segundo sim quando você dá duas opções a ela. E é sempre bom, gente, quando vocês querem que as pessoas respondam, vocês darem duas opções, não fazer perguntas abertas. Por exemplo, pra você é melhor na quinta-feira às 20h30 ou no sábado às 10h da manhã? Aí ela vai me responder um ou outro. Ah, Ari, esses dois horários não fica bom pra mim, não. E agora? Você está disponível agora? Agora eu estou. Eu falo, ah, então eu vou te enviar aqui a última reunião informativa que a gente teve gravada. Eu vou lá no meu canal do YouTube, pego a reunião gravada e envio pra ela. Olha, a reunião ela tem aí cerca de 45 minutos. Eu te chamo daqui 50 minutinhos, que é o tempo de eu concluir o que eu estou fazendo e eu conseguir já te dar uma atenção e você já entender a questão do projeto. Aí, no fim, o que é necessário? O fechamento. Quando a gente coloca pessoas, por exemplo, do Brasil pra assistir reunião 20h30, aqui é meia-noite e 30h, então você não vai ficar esperando a reunião acabar pra falar com a pessoa no mesmo dia. Você fala assim, olha, como a gente tem essa diferença de horário, você assiste hoje e amanhã, logo cedo, no primeiro horário, eu vou estar te chamando aqui pra gente poder concluir e eu entender se foi de fato interessante pra você. Aí você já deixa uma coisa combinada. Amanhã eu posso estar te chamando que horas? Às 10h, às 9h, às 8h? Ah, pode me chamar às 8h, ok. E aí, gente, vocês tentam cumprir com esses horários que vocês marcam aí com os prospectos. Ah, e eu tô trabalhando mais focada em Portugal ou eu sou portuguesa e eu vou trabalhar mais focada aqui. Vai fazer a mesma coisa. Vai nas redes sociais, vai no message ali do Facebook, só que na hora de falar dos valores, ao invés de falar em real, vai falar, olha, com ganhos pra trabalhar de tempo integral ou parcial, com ganhos em média de 350 a 800 euros. Você teria alguém pra me indicar? E aí, se aquela pessoa tá buscando uma renda extra, se aquela pessoa trabalha numa área que ela não gosta e ela vê que com vendas ela pode ter um retorno até maior com salário mínimo, você vai, de alguma forma, o quê? Deixar ela curiosa. E aí, ela vai perguntar e você não vai falar o nome da empresa. É muito importante vocês não falarem o nome da empresa. Por quê? Quando você fala OmniLife, aí a pessoa fala, é igual a Erbalife? Não, não é, meu amor, não é igual a Erbalife. Nada contra a Erbalife, mas não tem nada a ver. Ah, igual a Mary Kay. Não, amor, não é igual a Mary Kay. Nada contra a Mary Kay. Entendeu? Então, quando vocês falam o nome da empresa, há um pré-julgamento. Então, não é bom falar. É bom deixar a pessoa curiosa e fixar ela nos valores de 350 euros a 800 e de 1.300 reais a 3.000 reais. Se você fizer esse exercício diariamente e você conseguir agendar pelo menos duas pessoas, gente, olha o tempo que eu tô falando aqui com vocês. É 10 minutos pra cada pessoa. Você não vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Você vai ali de manhã, dá oi, bom dia, tudo bem. Quando a pessoa te responde, aí você pergunta da família, aí você pergunta a ocupação e aí você... Só que ali, o tempo que você vai ter com aquela pessoa não vai te demandar muito tempo, não vai te ocupar tanto, ok? Então, é só vocês fazerem as coisas de uma forma focada e objetiva. Ari, como que dá certo? Fazendo todo dia, não é fazendo um dia e 10, não. Na vida, gente, as coisas só dão certo quando a gente trabalha com constância. Senão, não dá certo. É igual o produto. Se eu tomar uma vez só ao dia, vai dar resultado? Vai. Se eu tomar uma vez no dia, depois cinco dias sem tomar, vou ver resultado? Não. Se eu tomar três vezes ao dia, vou ver mais resultado ainda. Entendeu? Então, tudo é constância. Então, aqui, qual é a minha meta? Exemplo para vocês, para ficar bem fixado aí na cabeça. Se eu estou fazendo esse trabalho na segunda-feira e agendei duas pessoas para a reunião aqui de Portugal, eu vou agendar para a reunião de terça-feira às 20h30. A de terça, eu vou tentar agendar para a terça. A de quarta, eu vou agendar para a quinta. A de quinta, eu vou agendar para a quinta. A de sexta, eu vou agendar para a sábado. Se eu agendo duas pessoas diariamente, eu tenho dez pessoas assistindo a reunião de oportunidade. Dessas dez, a minha meta é que pelo menos duas se cadastrem. Trabalhar probabilidade matemática é mais consistente do que você convida um, aí um não entra, aí você já fica frustrado. Então, trabalhe volume para vocês não precisarem ficar atrás das pessoas, ficar em busca das pessoas. Ari, por que você não faz um convite direto? Porque eu não sei porque as pessoas acham que quando a gente faz um convite direto, a gente está ganhando. Ela não entende que ela está ganhando uma oportunidade de transformar a vida dela, de ganhar uma renda extra. Talvez nunca viajou na vida, vai ter uma oportunidade todos os anos de viajar. Ela não vai ter essa perspectiva. Então, se eu faço de desinteressada, ou seja, faço que seja interessante para ela e que não para mim, cadastrar uma pessoa para mim é interessante? É. Mas se essa pessoa que cadastrou entender a oportunidade que ela tem na mão é muito mais interessante para ela. Minha tia me cadastrou no negócio, ela não está aqui no negócio. Eu viajei 17 países, ela não viajou para nenhum. Ela que me cadastrou, foi interessante para ela? Depende, porque se ela não fizer um negócio, não foi interessante para mim ela ter me cadastrado. Então, eu sou muito grata por ela ter lembrado de mim, entendeu? Então, é sempre melhor para quem está chegando. Só que quando a gente faz o convite direto, eu não sei por que, as pessoas acham que a gente vai ganhar, sei lá, horrores de dinheiro. E não é assim, é um trabalho de meritocracia. Se eu tiver, gente, uma equipe que faz um volume enorme e eu não fizer minha pontuação pessoal, eu não ganho nada aqui na Unilife. Nada. O mês que a sua equipe pontuar e você não pontuar, você não ganha comissionamento. Então, é meritocracia mesmo. Você abrir o mercado para a empresa e por isso você vai ser pago ali a nível de comissão de equipe. Ok? Então, ter no mínimo dois agendados para cada reunião, fazer alinhamento com eles, ajudar nas primeiras vendas e os dois que se cadastram na última semana do mês, a probabilidade deles só comprarem no mês seguinte é muito grande, porque eles entraram, aí vai assistir o treinamento, aí vai fazer a lista de contatos, então você não pode contar muito com a ativação dessas pessoas que você cadastra aí na última semana, apesar de ter pessoas que já entram querendo comprar produto. Ok? O que é importante aqui ressaltar? Nem todo mundo vai ter a mesma visão, então aqui você vê das oito possibilidades, aqui a menina ela entrou e comprou mil pontos, o outro já comprou trezentos, o outro comprou quinhentos, Ari, por quê? Porque as pessoas às vezes não acreditam, tem pessoas que não querem trabalhar vendas, tem pessoas que chegam e falam assim, ah não, Ari, eu primeiro vou consumir, aí se eu tiver resultado eu vou vender, aí eu só dou risada, eu falo assim, gente, a empresa está há 30 anos no mercado, o que a gente mais tem é depoimento, você vai esperar para vender depois de você ter o seu resultado, como se você só fosse vender os produtos que você vai usar, tem nada a ver, eu tenho resultado de dois de cabeça, aí eu vou vender só produto para dois de cabeça? Não, então não tem a ver só com a minha experiência, tem a ver com toda a linha nutricional, então não é necessário você esperar ter um resultado com você, a empresa ela funciona há 30 anos, não é uma empresa que nasceu ontem, ok? Mas aí você respeita, se a pessoa falar isso, não, não tem problema não, a Ari não conseguiu assistir o treinamento, tem problema não, a Ari não vou pontuar esse mês, tem problema não, ok? Eu gosto de trabalhar, por exemplo, com quem quer agora, agora, quem quer depois, eu trabalho depois, não tem problema, por isso que eu gosto de cadastrar oito pessoas, que dessas oito, gente, se quatro, cinco andar, tá ótimo, as outras três, às vezes, eu vou até esquecer que eu cadastrei elas, mas aí o dia que elas me procurarem, elas vão ter minha ajuda, entenderam? Então, é muito importante a gente fazer isso, porque quando a gente trabalha sem a pessoa, como é que eu posso dizer, todo mundo precisa de todo mundo aqui, isso é na vida, né? se eu abrir uma loja de roupa e a minha empregada não for trabalhar, eu vou ficar na mão, então, na vida é assim, a gente precisa das pessoas o tempo inteiro, então, a gente não precisa aqui ficar falando, olha, eu não preciso de fulano, não, todo mundo precisa de todo mundo, quem quer fazer, faz, quem não quer fazer, não faz, não fica insistindo com quem não quer, eu não perco tempo com quem não quer, então, é uma dica pra vocês, quando você trabalha com oito, qual é a meta ali do bronze supremo? Três, gente, desses oito, se três se ativarem, eu já bato meu bronze supremo, então, não é melhor eu ter oito do que eu cadastrar três, e aí dois faz e um não faz, eu fico no meio do caminho? O que é o bronze supremo? É isso aqui, o bronze supremo são mil pontos pessoais e dois mil pontos grupais, sendo que todas as pessoas precisam estar acima de trezentos pontos, que são a linha ativa, que a gente fala sempre, olha, você falta cinquenta pontos pra você ativar a sua linha, tem gente que compra duzentos e noventa e nove pontos, não é uma linha ativa no seu negócio, tá? Hoje eu tava até falando com as meninas sobre isso, fiz esse desenho aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, essa pessoa se cadastrou, ok? Ela comprou duzentos pontos, ela é uma linha inativa, mas ela cadastrou fulana que comprou cem pontos, é outra pessoa inativa, mas cadastrou fulana que comprou trezentos pontos, é uma linha ativa, essa pessoa ativa essa linha, linha são as pessoas que você cadastra diretamente com você, ok? Podendo se ativar ela ou qualquer pessoa que ela cadastre dentro da organização dela. vai fazer com que aquela linha fique ativa. Tá claro? Deixa eu ver aqui vocês no YouTube. Então, ganho bem, quatro quinhentos. Ganha, tem aqui uma neia falando, ganha bem, quatro quinhentos. É, gente, a norma de ganhos no Brasil quando você pega uma pessoa ali que ganha acima de três mil reais, é um pouco fora do padrão. Tem gente até do Brasil aqui no treinamento. Mas vamos lá. Mil pontos pessoais e dois mil grupais. É o nosso queridinho Bruno Supremo. todos vocês que estão aqui no grupo que não são Bruno Supremo. A meta desse mês, se você quer desenvolver o trabalho de equipe, é bater o Bruno Supremo. Ficou claro pra vocês o que é o Bruno Supremo, gente? Coloca aí pra mim. Deixa eu ver aqui a carinha de vocês. Ficou claro pra todo mundo? Ok? Linhas ativas. Vocês precisam entender essa parte da linha ativa de uma forma bem simples. Linha ativa é acima de 300 pontos. Se, por exemplo, debaixo desse rapaz aqui, ele cadastrar outra pessoa e essa pessoa cadastrar outra pessoa, você não cadastrar na lateralidade, mas na profundidade, é só uma linha. Ok? Linhas são aí, ó. As três estão ligadas à pessoa acima. Tá? Então, isso aqui é o Bruno Supremo. Qual a melhor maneira de você bater o Bruno Supremo? Dessa forma aqui, ó. Aqui é um Bruno Supremo e 40% de desconto junto. Então, você tá esse mês, talvez é o seu primeiro mês. Aí você vai trabalhar lá as oito possibilidades. Tá? Dessas oito possibilidades, vamos pôr que você tem aqui um que comprou 300 pontos, outro que comprou mil, outro que comprou dois mil, outro que comprou quinhentos e os outros quatro não compraram. Você tendo o mínimo de três mil pontos grupais e fazendo a sua pontuação de mil, vai te ajudar a chegar nos 40% fixo. E é muito bom quando você faz isso aqui num primeiro mês, por quê? Você faz mil pontos pessoais, você tem três linhas ativas e tem mais de três mil grupais ou até mais linhas, tá? Como a gente vai trabalhar oito possibilidades, você pode ter oito pessoas ativas. Não tem problema algum, muito pelo contrário, é muito bom, porque você aumenta a chance de outros bônus que você vai concorrer. Quando acontece isso aqui, você bate o Bruno Supremo, você bate os 40%. Quando for no mês seguinte, você tá concorrendo a um bônus de novato. Eu não vou falar dele aqui pra não ficar longo, mas o bônus de novato, você pode ganhar até 320 euros a mais. A Valéria, que tá aqui com a gente, ela ganhou no mês passado os 240. A Isabel, se eu não me engano, ganhou os... Foi 320? A Isabel, que tá aqui, também ganhou. Então, não é difícil, gente. Quando eu falo que não é difícil, também podem acreditar que não é. Por quê? Você, quando bate os 40%, e no mês seguinte você tá concorrendo a esse bônus, você só concorre com quem bateu no mesmo mês que você. Então, não é com muitas pessoas. E essa bonificação é uma bonificação que vem e ajuda bastante. Quando você trabalha o segundo mês, qual é a ideia no nosso negócio? A nossa ideia é duplicação. Ari, o que seria a duplicação? Eu não fiz aqui esse primeiro mês? No meu primeiro mês, eu não fiz mil pontos pessoais e tenho aqui pelo menos essas três linhas com três mil pontos grupais. Então, no meu segundo mês, eu vou ensinar essas três linhas que compraram, fazer o mesmo que eu fiz mês passado. E aí, eu não cadastrei oito? Aí, dentro daquelas outras cinco, eu vou ver quem mais ali quer trabalhar e que tem perfil de negócio. Ou no segundo mês, eu já vou cadastrar mais oito. Então, eu já cresço o meu leque de possibilidades. E tenho aqui essa quarta pessoa que tem interesse em desenvolver o negócio, quer bater os 40%, quer bater o bronze prêmio, quer entrar nas metas todas. E aí, o que que eu faço? Eu tenho quatro pessoas no mínimo, eu vou ter 16. Vamos, porque eu pus oito no primeiro mês e oito no segundo mês, eu tenho 16 pessoas. Dessas 16, eu quero que quatro tenham visão de negócio e que quatro dessas pessoas, cada uma dessas quatro, cadastre três. Igual está aqui no desenho. Se eu consigo fazer essa duplicação, a ARI, mas parece tão difícil. Gente, é duplicação. Eu costumo dizer assim, o que a gente faz e o que a gente conquista, não é difícil ensinar o como para as pessoas. Vocês concordam comigo? É claro isso? Se eu chego ao bronze supremo e no mês seguinte, eu vou falar, olha, mês passado, eu cheguei no bronze supremo, esse mês, eu quero te ensinar como eu fiz para você também chegar. Aí eu chego ao prato supremo, eu vou ensinar isso para as pessoas, aí eu vou fechar um orelite. Então, quando eu passo conhecimento do que eu venho fazendo para as pessoas, se torna mais simples a duplicação e as pessoas entendem ali o como fazer. Ok? Não é difícil no desenho, você vê o desenho? Mas é só isso, mas na prática é, porque às vezes essa lourinha aqui, ela tem até o tino para poder cadastrar pessoas, mas já esse rapaz aqui, ele tem uma certa dificuldade, ele tem um bloqueio, ele acha que as pessoas não vão querer, ele acha que as pessoas vão achar isso, vão achar aquilo, e aí por conta desses bloqueios dele, ele não consegue colocar um convidado na sala de reunião. Ou então, eu falo com ele, olha, deixa a pessoa curiosa, aí a pessoa pergunta o que é, ele fala, é um produto, que é bom para isso, que é bom para aquilo, que é bom para aquilo outro. Aí quem está ouvindo do outro lado, quem não tem experiência com a OmniLife, vê a gente falando de OmniLife, fala, essa menina é doida, esse produto aí vai te tirar o povo daqui a pouco do caixão, resolve tudo, oxe, essa menina é maluca. Então, até o nosso entusiasmo quando a gente está convidando pessoas para o negócio, ele tem que ser mais baixo, entendeu? E a gente precisa deixar as pessoas curiosas para que elas, de fato, assistam a reunião, entendam e criem a experiência delas, porque cada um não tem a sua experiência. Então, nem todo mundo que você cadastra vai entender a oportunidade, a maioria das pessoas a vida inteira foi empregado, então ele não entende muito esse perfil de negócio, a gente vai trabalhando, a mentalidade da pessoa para ele aceitando essa oportunidade, aceitando que ela pode trabalhar com uma empresa que trabalha com meritocracia, que vai reconhecê-la. então, às vezes, gente, a gente tem que ser até psicólogo, entendeu? Mas vale a pena? Vale, porque é o que eu falo, sozinho você chega longe, chega, mas com uma equipe você chega longe e mais rápido e ainda podendo ajudar outras pessoas a ter resultados como o seu, ok? Então, o segundo mês aqui é o Prata Supremo. Ari, o que eu preciso para ser Prata Supremo? Você precisa ter uma pontuação pessoal de 2.500 pontos e você precisa ter quatro Bronze Elite. Aqui a gente desenha quatro Bronze Supremo, porque a gente está trabalhando a duplicação. Mas vamos pôr com essa menina primeira aqui que está com a blusa rosa de dentro, ela, esses três aí, ao invés de comprar mil pontos, comprou cada um 500 pontos e ela ficou com 1.500 pontos grupais. Ela bate o Bronze Elite, tá? O Bronze Elite é 500 pontos pessoais e 1.500 grupais, precisando ter apenas uma linha ativa. Então, se eu tenho uma pessoa com 500 e embaixo uma com 1.500, eu sou Bronze Elite. Se eu tenho uma pessoa com 500 e três com 500 que deu os 1.500 grupais, eu sou Bronze Elite. Entendeu? Tem a ver com os 1.500 grupais e no mínimo uma linha ativa. O Prata Supreme, você precisa de 4 Bronze Elite, só que você precisa de um volume grupal de 12.500 pontos. Nem falo 10 mil mais, é 12.500 porque no mês seguinte, se você mantém os 12.500, você tem um bônus de 480 euros. Tá vendo o que apareceu ali? Ganha o bônus de Bronze Supreme. Quando você bate o Bronze Supreme e no mês seguinte você mantém ou cresce, você ganha os 150 euros. Nesse que você não concorre. Todo mundo que bate e mantém ganha os 150 euros. Quando você bateu, vamos voltar, mês passado eu bati 40% e Bronze Supreme. Aí no mês seguinte eu trabalho pro Prata Supreme. Olha o volume que eu vou fazer pra eu bater o Prata Supreme. a probabilidade de eu ganhar o bônus de Novato ela aumenta porque o bônus de Novato é pontuação pessoal se você só tiver pessoal mas se você tiver grupal vai somar as duas também pro bônus de Novato. E ainda tem o bônus empreenda que é uma viagem pro México. É muito bônus viu gente? Eu sei que se vocês entrarem no ritmo e fazer o que precisa ser feito sem às vezes precisar entender tudo, sabe? colocar em prática de uma forma simples e objetiva todos vocês vão colher muitos frutos e os resultados eles vão acontecer. No terceiro mês se você mantém o Prata Supreme ou cresce tá? Você ganha ali os 480 euros de bonificação. Tanto a bonificação do Bronze Supreme como do Prata Supreme você bate um mês no mês seguinte você cresce ou mantém ganha. Bateu o Prata Supreme cresce ou mantém no mês seguinte ganha. 150 euros e esses 480 você não concorre. Você bate pela primeira vez mantém no mês seguinte você já tem direito a essa bonificação. Ficou claro o que é o Prata Supreme? Acho que sim, né? Agora vamos entrar nos incentivos. Como é treinamento gente, eu preciso que vocês conversem comigo se não ficou claro. Precisa falar mais alguma coisa aqui? Ficou claro o Bronze Supreme até o Bronze Elite que não tava ali no desenho. tem alguma dúvida tem alguma dúvida a respeito do Prata Supreme vocês entenderam que a metodologia é de duplicação você bate e ensina, né? Nós somos líderes pelo exemplo a gente ensina a nossa equipe a fazer o que a gente faz então você bateu o Bronze Supreme no mês seguinte você vai ensinar a tua equipe a bater o Bronze Supreme tudo claro? Claríssimo? O pessoal do Zoom aqui não responde o pessoal do YouTube tá respondendo acho que ficou claro então vamos prosseguir incentivo de produção gente na Europa no ano passado eu não lembro falando desse incentivo não acho que não teve alguns países às vezes não tem outros tem mas a Europa tá crescendo muito deixa eu contar aqui pra vocês eu tive eu fui convidada pra participar lá pra falar um pouco da Ceitu na maratona e eles disseram que a Europa no ano de 2020 e 2021 surpreendeu o crescimento da Ceitu porque com a pandemia a Omni estava à espera que a Omni Life ia crescer mas que a Ceitu cresceu muito tipo assim por isso que a gente teve vários produtos às vezes em falta de estoque porque eles não conseguiram acompanhar o crescimento da Europa principalmente na linha da Ceitu bacana isso né então assim por isso vai ter muita novidade da Ceitu podem esperar que vai chegar tudo da Ceitu pra Europa então eu tenho contato direto com o diretor da Ceitu ele é brasileiro e hoje vive no México e a gente eu conheço ele desde que eu entrei na Omni Life eu bati um papo com ele e eles estão muito muito entusiasmados com o crescimento da Ceitu então você que às vezes ainda hoje foca só na Omni Life comece a falar de Ceitu hoje a Gelian teve lá no CN e no quando ela foi fazer o primeiro pedido dela eu falei Gelian como é que tá aí os shampoos condicionador tá tudo acabando por quê? então ela vai comprar da Ceitu ela comprou hoje ela lavou o cabelo o cabelo dela tava de um brilho que só e ela lavou com os produtos da Ceitu então gente os nossos produtos da Ceitu são muito bons eu uso os produtos de cabelo os produtos faciais a maquiagem corpo tudo eu uso da Ceitu e fideliza muito tá? então uma dica pra você que ainda não tá vendendo Ceitu a Ceitu vai explodir na Europa e eu quero dizer pra vocês que a Europa não é fácil desenvolver Ceitu porque aqui tem muita marca de cosmética boa e acessível a nossa marca gente ela é uma marca prêmio a Ceitu é uma marca prêmio na Colômbia a gente já ficou na frente da MEC a nível de vendas ok? então é uma linha que vem pra ficar e vem pra chegar chegando então a gente vai ter muita novidade sempre que vocês forem fazer compras sempre lembrem da Ceitu sempre que vocês falarem com clientes lembrem da Ceitu também certo? vamos pros incentivos o incentivo de produção é muito importante vocês lerem a base então ter sido cadastrado até 31 de maio quem se cadastrou até 31 de maio vai poder entrar pra essas bonificações quem cadastrar a partir de agora vai entrar nos outros bônus que é o bônus de novato o bônus empreenda o incentivo de bronze o incentivo de prato supremo o volume de pontos de linha descendente de maio será a base do cálculo pra você concorrer nos incentivos ah, mas em maio eu não tive volume de equipe então se você não teve vai ser a base zero e o crescimento vai ser a partir daí o período de qualificação é de 1 de junho a 31 de agosto de 2021 durante todo o período não pode-se ter um nível de pagamento inferior ao nível de carreira do mês de maio então exemplo mês de maio qual foi o nível de carreira que você conquistou ah, tem gente aí que conquistou por exemplo prata elite junho, julho e agosto não pode descer de prata elite pra prata premier não pode descer de prata elite pra bronze supremo senão já não tá no bônus ok tem que manter e crescer então o que que é o nível de carreira dia 5 a calculadora atualiza e vocês vão ver os níveis de carreira de vocês ah, e eu era só bronze ativo ok você não vai conseguir ser menos que bronze ativo né senão você não vai desenvolver o bônus poderá ganhar mais de um bônus do incentivo caso ganhe duas categorias você receberá o maior prêmio na totalidade e o segundo prêmio 50% dele então se eu ganho por exemplo o prata supreme que é 850 e o ouro que é mil e tal o mil e tal eu vou ganhar na totalidade os 450 a metade dele porque você pode ganhar mais de uma qualificação aí mais de um de um nível caso suba de categoria durante o período de qualificação não poderá cair novamente então se a sua categoria em maio era prata elite ok em junho você bate prata supreme em julho você não pode voltar para prata elite então ou mantém ou cresce claro agora incentivo de prata supreme vamos ter cinco ganhadores tá incrementar acima de 50% do PLD ai Ari o que é PLD PLD gente é pontos de linhas descendentes ok então todo mundo que está debaixo de mim é meu PLD ok do mês de maio então por exemplo meu PLD foi 500 mil se eu tivesse nessa meta aqui eu teria que incrementar acima de 50% então de 500 mil eu teria que fazer um milhão só que esse 50% é dentro dos três meses não é de um mês para o outro ok em agosto eu teria que estar fechando esse incremento ai não será considerado o crescimento da linha mais forte para concorrer no incentivo ganhará quem teve o maior crescimento considerando todas as outras linhas verificando a calculadora histórica de maio a soma do crescimento deve ser superior a 15 mil de PLD então exemplo aqui deixa eu pegar aqui alguém como exemplo vamos pôr aqui a Rosário né a Rosário bateu o prato supremo dela foi 15 mil ok e aí ela tem que crescer quanto 50% só que é 50% dentro de três meses então ela tem que estar acima de 30 mil ok então por mês ela tem que crescer no mínimo 5 mil de PLD ficou claro a soma desse crescimento tem que ser acima de 15 mil então ela vai ter que trabalhar para 30 mil para cima ok cinco pratas supremes ganharão os 850 euros Ari mas espera aí estou um pouco embaralhada você falou de bronze supremo você pode ser bronze supremo no mês de junho prata premiel prata elite no mês de julho e até agosto você tem que bater o prata supremo quem bater esse mês e manter o crescimento vai ter uma probabilidade maior e quem bater só no mês de agosto se o crescimento for porque o que vai mudar aqui é a percentagem ali porcentagem que fala aqui né ou é percentagem os 50% se você era uma pessoa que tinha ali dois mil pontos grupais quanto que é aí o incrementar acima de 50% incrementar acima de mil só que a soma do crescimento deve ser superior a 15 mil um prata supremo por norma gente ele bate ali de 12 mil a 20 mil pontos ok todo mundo acompanhando agora tem aqui um desenho pra vocês entenderem melhor prata suprema em junho prata suprema em julho prata suprema em agosto participa no nível de prata suprema prata suprema em junho ouro premier em julho ouro premier em agosto participa de prata suprema e ouro premier prata suprema em junho julho e agosto participa em primeiro nível prata suprema ok mas esse desenho aqui poderia ser bronze suprema em junho prata suprema em julho prata suprema em agosto também participaria ok o mês de referência vai ser o mês de maio que é onde vocês tem que verificar a questão da pontuação a pontuação que você fez em maio que você tem que incrementar 50% depois aí aqui eles dão uns exemplos só em maio um exemplo vamos pôr que isso aqui é uma pessoa né tá ali uma pessoa que fez 60 mil de PLD em maio em junho ela fez 70 mil em julho ela fez 70 mil em agosto ela fez 70 mil a diferença acumulada deu os 30 mil e o aumento acumulado também foi de mais de 50% por quê 50% de 60 é 30 mil se ela cresceu 7 foi quanto que ela cresceu 10 mil em cada mês deu os 30 mil ok depois se aqui gente vamos pôr aqui um outro exemplo mais baixo se aqui a pessoa que tivesse 15 mil no mês de maio 15 mil no mês de maio ok e no mês de junho ela fizesse 20 mil no mês de julho ela fizesse 25 mil e no mês de agosto ela fizesse 30 mil ela estaria com mais de 50% porque 50% de 15 é 7 mil ela cresceu mais de 50% e ela tem um mínimo de 15 mil que é o que ela precisa ter de aumento no fim ela precisa no fim ter pelo menos crescido 15 mil no geral ou seja pode ser 5 mil por mês tá claro ou tá confuso tá claro ou tá confuso aí a empresa deu aqui várias formas aqui pra gente poder entender aí agora olha ali a primeira a terceira exemplo a pessoa tinha 40 mil de PLD no mês de maio e aí no mês de junho ela fecha com 35 mil ela já tá fora porque ela não pode diminuir nada do mês de maio pode ser diminuído nem o nível de carreira nem a pontuação e no quarto exemplo ela tá ali ela cresceu 5 mil em junho cresceu 5 mil em julho tudo referente ao mês de maio tá gente e no mês de agosto ela caiu decresceu ela foi pra 30 mil ela já perde primeiro porque ela não tem a soma dos 15 mil nos 3 meses juntos e depois que o crescimento dela foi só de 30% ela tem aqui ó 30 mil 50% de 30 mil seria 15 mil ela só cresceu 10 mil ok passei pro youtube pronto eu vejo vocês escrevendo aqui é mais fácil né porque não dá pra sair da tela mas tá claro darles o que a gente tá passando aí pra você já que você passou pro youtube todo mundo entendendo gente falem comigo por favor então vamos lá esse é o incentivo de prata gente nós temos muita chance de ganhar esses 850 euros e lembrando bateu o bronze supremo e manteve 150 já tá no bolso bateu o prato supremo e manteve 480 já tá no bolso isso aqui é um a mais mais 850 então isso aqui você vai concorrer com outras pessoas e tudo mas não pensa só nos 850 pensa no trabalho que você vai fazer pra chegar nisso que o que a gente fala é o seguinte o primeiro ano que lançou essa meta eu cresci 100% entendeu eu fazia uns 200 mil eu fui pra 400 mil só por estar naquele entusiasmo de fazer de ensinar a equipe a fazer então é algo que de qualquer forma vai te trazer um resultado positivo se você focar tá agora vamos pros ouros os ouros os ouros gente nós teremos seis ganhadores serão três ouros premier dois ouros elite um ouros premium o ouros premier serão 1700 euros o ouro elite são 2550 euros e o ouro supremo são 4250 euros o que que tem que fazer o incremento aqui ó ele tem que ser acima de 20% tá vendo que quanto maior o nível o incremento já diminui por quê? porque o volume se torna alto deixa eu dar um exemplo pra vocês hoje o meu maior volume de pontuação foi 617 mil 20% de 627 mil 617 mil daria quanto gente? 130 mil crescer 130 mil em três meses é muito volume entendeu? por isso que o incremento ele é menor não será considerado o crescimento da linha mais forte a linha mais forte ela nunca conta por quê? porque senão aquela linha ali cresce você não trabalha as demais tudo que a OmniLife tira a linha mais forte às vezes pode parecer ruim mas não é pra você desenvolver a tua equipe na lateralidade ganhará quem tiver o maior crescimento considerando todas as outras linhas verifica a calculadora histórica no mês de maio quando for no dia 4 ou 5 a nossa calculadora histórica vai liberar os valores e vai atualizar os nossos níveis de carreira através desses valores que ela libera a gente vai sempre usar o mês de maio como referência ok? tudo claro até aqui? a soma do crescimento deve ser superior a 20 mil então se eu não cresço 20 mil nos três meses eu já tô fora também e aí aqui o mesmo desenhozinho eu posso iniciar com o prato supremo e depois virar ouro premier eu posso iniciar como ouro premier e me manter ouro premier mas crescer o volume e eu posso iniciar como ouro premier virar ouro elite virar ouro supreme aí eu vou concorrer ao de ouro premier ao de ouro elite e ao de ouro supreme ok? então eu sempre vou concorrer ah não aqui no caso concorre a dois níveis ouro premier e ouro supreme o mais baixo e o mais alto gente parece confuso mas não é confuso tá? é só você pegar o seu volume de maio e no caso aqui quem já é ouro tem que crescer 20% então pegar os 20% dividir por três meses e é o que precisa crescer em cada mês no mínimo no caso dos pratos supremo terminei a arinha mês passado com 3.500 pontos 3.500 pontos você precisa crescer 50% quanto que você precisa crescer? 1.500 1.500 1.000 vamos pôr 2.000 pontos né? que é 1.800 ou 1.600 alguma coisa você precisa crescer 2.000 pontos esses 2.000 pontos não é num mês só não é nos 3 meses entendeu? então você divide esse valor com 3 meses depois nós temos aqui alguns exemplos pra vocês na questão dos ouros então inicia com 100.000 105 105 e 110 cresceu os 20.000 no mínimo tá dentro tava 100 foi pra 95 já tá fora tava 80 foi pra 85 85 86 ó cresceu não cresceu cresceu mas não fez no mínimo os 20.000 de PLD de crescimento tá fora também então as regras elas são bem ali ó centrada não tem como você não entender só se você não souber ler e não pedir ajuda tem que ler e tem que entender o treinamento é só pra clarear você as vezes vai parar vai ler vai entender mais ok? quem não entender vai pedir ajuda e depois também tem os diamantes tá? mas aqui no grupo a gente vai tudo trabalhar pro prata gente não se engane às vezes você pode turbinar o seu negócio como eu mencionei a gente teve pessoas que iniciou o Browse Elite e que fechou ouro porque focou nesse incentivo então aqui os diamantes nós vamos ter três diamantes Premier um Elite e um Supreme 8.500 euros 12.750 e 25.500 euros na questão dos diamantes vai estar concorrendo aí com outros países também porque aqui na Europa a gente não tem muitos líderes né? então pra não ficar algo tão fácil de fechar aí vai estar concorrendo com outros países e você vê aí ó incremento já é de 10% porque a gente já tá falando de volumes mais altos então o incremento gente tanto dos 50 quanto dos 20 quanto dos 10% é nos 3 meses então um exemplo meu eu fechei aí maio com sei lá 500 mil 500 mil 10% de 500 mil quanto é? 50 mil eu tenho que crescer 50 mil no mês de um? não eu tenho que crescer 50 mil na totalidade dos 3 meses entenderam? então é algo que é possível sim no caso do diamante não será considerado o crescimento das duas linhas mais fortes para concorrer aí por que que tira as duas linhas mais fortes? porque um diamante ele já tem dois ouros ele já tem dois grandes líderes no projeto então o que que ele tem que fazer? ele tem que pegar os outros que ele tem e desenvolver essas pessoas e aí quando ele desenvolve essas pessoas elas crescem e ele cresce a possibilidade de ganhar por bônus ok? no mais é boa sorte vamos trabalhar para ter muitos ganhadores e juntos vamos crescer na Europa uma frase que eu gosto muito relacione com as pessoas e mostre que você pode ajudar relacione com a celulista de contato e mostre que você pode ajudar você vai ter pessoas que precisam de saúde você vai falar de produto e você vai encontrar pessoas que precisam de dinheiro que precisam de renda que vive arrasca que o dinheiro não dá que precisa de uma renda extra e você também precisa levar essa oportunidade para as pessoas então o que a gente faz gente é vender o que as pessoas precisam ok? o que as pessoas de fato precisam aperta aí só um minuto ficou claro tudo gente apesar de de vocês não estar familiarizado com a questão Prato Supremo é 2.500 mais 10.000 de grupo exatamente Prato Supremo é 2.500 pontos pessoais e 10.000 de grupo no mês seguinte para você ganhar aqueles 480 euros você tem que fazer 12.500 ok? é igual o bronze supremo pontuação grupal são 2.000 pontos mas para no mês seguinte você ganhar os 150 euros são 3.000 pontos grupais tá? então gente é isso eu assim eu tô com muita esperança da gente ter ganhadores tanto do prata quanto do ouro viu? porque a gente não concorre com muitas pessoas e Portugal está despontando na Europa depois da Espanha nós somos o país que está mais crescendo na Europa então parabéns para todos vocês que estão acreditando na empresa parabéns para todos vocês que tem falado dos produtos que tem levado a oportunidade porque juntos nós vamos fazer esse trabalho de pioneirismo vamos tirar aí tudo que tiver no caminho todas as pedras e vamos deixar um caminho bem lindo para todo mundo que vier poder traçar poder realizar sonhos e a gente ter o nosso centro de distribuição em Portugal ok? agora eu vou dar a palavra aqui para a nossa Diamante gente direto do Brasil ela já teve a oportunidade de ganhar dois bônus desse de uma vez só então não é para qualquer um e a gente teve um crescimento muito grande né? nesses todos esses bônus em todos os anos quando lança esse bônus a gente cresce bastante então Fê pode ligar aí seu microfone Oi você mandou cadê você? gente estou aqui gente eu entrei no último minuto eu estava numa numa reunião aqui que só acabou agora então todo mundo aqui a maioria é brasileira tem português junto está tudo misturado como que é? é uma mistura né? a maioria é brasileira mas temos português também eu falo gente é só um milagre que é em Portugal será que só os brasileiros vão tomar conta de Portugal? cadê os portugueses? meu Deus né? então gente olha eu não assisti a reunião mas eu sei que a Ariadna ia falar hoje com vocês sobre o bônus de produção esse é um bônus que toda vez que a Unilife lança já é o terceiro ano seguido que a Unilife lança bônus de produção e toda vez que ela lança são os meses assim de maiores crescimentos e eu não falo só a questão de você trabalhar por bônus porque em períodos com bônus de produção para vocês terem noção o meu cheque cresce cresce média de 20 mil reais como se fosse eu não sei mas o meu cheque de um mês para o outro ele tem um acréscimo disso por quê? porque é um momento onde as pessoas trabalham para um objetivo eles focam no bônus só que a consequência do bônus é um resultado muito grande dentro da equipe de vendas de negócio que cada um de vocês aqui conseguem ter o negócio na Europa ele ainda é um negócio muito cru ainda é algo que vocês assim estão bem no início mas é algo que está sendo estruturado e que todos vocês que estão aí têm condições de ter bons resultados eu estava aqui agora com um rapaz que já trabalhou um tempo na OmniLife mas e ele contando de como como as equipes dele fora do Brasil cresceram muito Estados Unidos Europa e vários outros países então a gente tem essa possibilidade de fazer um negócio então você que está hoje começando que falou assim cara Fernando eu vou trabalhar para esse bônus trabalha para o bônus mas tem a convicção de que independente de você ganhar ou não o bônus o seu negócio ele vai decolar entende? então muitas vezes antigamente quando eu trabalhei para o bônus a primeira vez em três meses para vocês terem uma noção de volume em três meses eu saí de um volume de 780 mil pontos de equipe para 1 milhão e 100 em três meses eu saí de um cheque de 30 mil na época para um cheque de 48 mil em reais vou falar em real porque é o valor que eu sei mas nesse mês quando eu ganhei o bônus de produção eu ganhei dois eu ganhei o de ouro supremo e ganhei de diamante elite que deu um total em um mês de 122 mil reais e sim 2018 mas no ano passado quando teve o bônus de produção que foi a segunda vez o bônus de produção eu também trabalhei para ganhar o bônus de produção mas não ganhei o bônus eu contei aqui dos quatro bônus a gente estava bem no meio assim ainda da estrutura ano passado não retrasada nem lembro mais ano passado ano passado quando vieram os últimos bônus gente a minha equipe cresceu muito o meu cheque cresceu muito então eu fico feliz pelo bônus mas não só pelo valor do bônus mas tudo que vem com esse crescimento porque as pessoas trabalham muito para isso e acaba que o negócio de muita gente estrutura a mesma coisa que eu falar olha trabalha muito que eu vou te dar esse telefone a pessoa trabalha ela não ganha o telefone mas às vezes ela ganha o dinheiro que com o dinheiro ela compra o telefone é isso que a gente tem que entender pode ser que você não ganhe o bônus estou te dando um exemplo mas o trabalho que você vai desenvolver para ganhar o bônus às vezes o seu resultado financeiro vai ser maior do que o bônus então foca muito nesses próximos três meses eu falo que é trabalhar como se não houvesse o amanhã eu estou na rua desde cedo aqui já são agora seis horas da tarde minha última reunião é oito horas da noite depois última não penúltima porque eu tenho mais uma nove e meia da noite que acabando uma eu entro em outra e isso assim são três meses nessa pegada muito forte apresentando o projeto para o maior número de pessoas vendendo produto acabei de vender aqui cinco produtos vendendo produto para muitas pessoas apresentando o projeto tendo essa constância muitas vezes as pessoas falam para mim Fernanda mas eu não vou ter tempo não foca no tempo porque o que é importante é se você tiver uma hora duas horas do seu dia para trabalhar e você trabalhar com qualidade é melhor do que muitos que tem o dia inteiro e não faz nada eu conheço gente que está em casa para desenvolver o mini life ele acorda oito horas da manhã dez horas da manhã ele começa a fazer o almoço ele termina meio dia ele vai arrumar a cozinha aí ele volta depois quatro horas para fazer o mini life ele para sete horas da noite porque o marido chegou em casa aí você fala tem tempo mas não tem qualidade de tempo e não é o tempo que você tem é a qualidade da sua atividade dentro do tempo que você tem então todos vocês eu falo muitos de vocês estão longe da família já pensou você hoje ganhar dinheiro suficiente para você vir no Brasil quando você quiser para você ter acesso a sua família quantas vezes você quiser então é nisso que vocês tem que pensar e não foca para esse bônus vocês aumentarem o volume crescimento só na Europa não muitos de vocês conhecem pessoas no Brasil o Brasil está num momento de crescimento também muito grande vocês podem ter equipe na Europa equipe no Brasil aproveite esse momento de crescimento que o Brasil está porque você pode ter organização nos dois lugares se um dia você falar quero voltar a morar perto da minha família uma coisa gente é morar no Brasil sem dinheiro outra coisa é morar no Brasil com muito dinheiro entende vocês sabem uma coisa é uma pessoa que mora em São Paulo num lugar ruim outra coisa é uma pessoa que mora no Alphaville e nem assalto tem a pessoa pode dormir com as portas abertas que não tem nada então o Brasil ele é bom dependendo da condição financeira que você tem e se você hoje está numa empresa que você pode ganhar muito dinheiro faça isso porque a maioria das pessoas tem bloqueio com área financeira quando fala de bônus ah não quero quando fala de viagem ah não tenho vontade de viajar não tenho vontade de viajar porque na verdade tem mas não tem condições para isso aí fala que não tem às vezes não tem dinheiro é melhor falar ah porque eu não me importo com dinheiro na verdade os que falam que não se importam com dinheiro são os que mais querem no fundo ter dinheiro e condições financeiras para realizar sonhos e OmniLife é uma empresa que vocês com certeza vão conseguir trabalhar quem trabalha tá vão conseguir realizar seus sonhos aqui dentro desse projeto então os próximos três meses vão ser meses incríveis de muito crescimento ontem mesmo a gente sabe eu peguei um carro que custou 275 mil aí a minha mãe falou minha filha você tem noção que você quer comprar esse carro mesmo falei mãe é uma motivação a mais para eu trabalhar porque a minha motivação é assim é olhar o cartão tem para pagar sabe isso me motiva eu sou motivada quando eu sei que eu tenho sonhos para alcançar eu não sei qual que é o sonho que você tem hoje dentro desse projeto não sei na verdade qual que é o sonho que você tem de vida mas se você não definir esse sonho vou te dizer você não vai sair a lugar nenhum você pode ir para os Estados Unidos você pode ir para Hong Kong você pode ir para o país que for se você não tem objetivo não tem meta não tem lugar que você realiza sonhos entendeu então OmniLife é a mesma coisa defina a meta bota fogo nas canelas aproveita que vocês estão chegando no verão porque trabalhar no frio ninguém merece aproveita que está no verão que vocês já começaram a ter uma vida mais social depois de todos os problemas que Portugal também passou o Brasil até hoje está passando por vários problemas mas a gente está aqui trabalhando fiz reunião sábado passado para 30 pessoas agora vou ter uma outra reunião e o nosso negócio está acontecendo não deixa o momento te travar não deixa o momento as circunstâncias tem gente que falou para mim há dois anos atrás ah quando a pandemia dois anos assim um ano e meio né que a gente já está no meio do ano vocês pararam para pensar que nós já estamos no meio do ano e nós ainda estamos em pandemia nós já estamos no meio já tem um ano e meio de pandemia teve gente que falou quando a pandemia passar eu tomar vacina eu vou trabalhar não vai nunca tenha postura no seu negócio sabe assuma postura no seu negócio postura de empresário postura profissional as pessoas querem ganhar dinheiro mas tem mentalidade de gente preguiçoso não serve não dá qualquer lugar que vocês vão fazer tudo que vocês forem fazer na vida de vocês vocês precisam ter postura e assuma responsabilidade eu quero eu posso eu consigo eu dou conta e faça sabe porque é o que vai fazer vocês terem resultado não só na Unilef mas na vida pessoal em qualquer lugar que você for entendeu gente então aproveita aí o fato de estar fora quem é de Portugal aproveite que se você que é português não fizer o negócio os brasileiros vão tomar conta porque brasileiro é uma raça que tem no mundo inteiro brasileiro é desapegado brasileiro é corajoso e ele vai tomar conta vai não tem jeito você parar na China você vai encontrar brasileiro quando já você vai encontrar brasileiro que é o povo que ele migra a gente migra assim pra tudo que é lugar mas é porque não tem medo se você não teve medo de sair do seu país e ir pra outro lugar tentar uma vida nova faça valer a pena de verdade sabe construa algo de futuro só pra gente fechar aqui quando eu conheci a OmniLife eu conheci consumindo os produtos eu sou engenheira de formação sou engenheira ambiental sou engenheira ferroviária sou engenheira de segurança do trabalho eu conheci a OmniLife eu tinha uma doença na pele chamada liquemplano eu resolvi o meu problema de pele com os produtos com a nutrição na época foi a minha mãe que me apresentou o projeto que é a minha patrocinadora e muito por causa da insistência dela eu continuei tomando os produtos logo depois eu tava fazendo a OmniLife 100% com um ano depois um ano depois eu saí da Vale que eu trabalhava na Vale a maioria de vocês que é daqui conhece a companhia Vale do Rio Doce eu saí da Vale e vim fazer o OmniLife meus ganhos hoje gente não é menos de 48 50 mil às vezes eu pego 62 64 mil de cheque hoje eu falo pra vocês eu posso viver na Europa que eu tenho vida de rei eu posso viver nos Estados Unidos que eu tenho vida boa hoje eu posso escolher onde eu quero morar e não morar onde eu quero pagar onde eu posso pagar hoje eu tenho essa liberdade e eu te falo é fácil não é mas é possível e toda vez que a OmniLife lançou bônus eu diria cada bônus que a OmniLife lançar eu posso não ganhar mas eu vou trabalhar pra ganhar porque as únicas pessoas que crescem na vida são pessoas que tem metas entende? se você chegar pra Portugal e a sua meta for faxinar você não vai sair do lugar entende? se você for pros Estados Unidos é a mesma coisa não muda muito pelo contrário você vai ficar longe da sua família vai encontrar um monte de doença porque trabalho pesado é difícil pra quem tá nessa área então se a pessoa não buscar metas de vida ela vai estar estacionar ali ela não vai sair do lugar e na OmniLife não é diferente você tem que ter meta só que é uma meta que pode te dar liberdade financeira de você ir e vir sem prestar de um documento de um papel nada você pode ir e vir vamos lá onde você quiser ter a qualidade de vida que você quiser fazer o que você quiser então pega essa oportunidade e agarra essa oportunidade porque é uma oportunidade incrível pra quem sabe usar das boas oportunidades entendeu meninas? é isso sejam bem-vindas trabalho muito forte aí em Portugal me levem pra passear aí eu conheço Portugal fui duas vezes a primeira vez eu tava iniciando o OmniLife fiquei 30 dias conheci 13 cidades só passeando e a última vez que eu fui fui pro evento aí com a Ariadne e com a Daiane e o Rafa mas eu falo pra vocês aproveitem as oportunidades enquanto elas não passam vai chegar um momento que às vezes você não tem mais idade nem energia nem ânimo entende? a maioria de vocês que eu tô olhando aqui pelo menos os que eu tô vendo a carinha aqui a maioria é tudo jovem pega essa oportunidade e faz esse negócio com profissionalismo não existe falta de oportunidade existe falta de profissionais capacitados a OmniLife é uma empresa muito boa você precisa se capacitar precisa não seja mais ou menos aonde você entrar seja o melhor que você possa ser sabe trabalha com garra assuma compromisso não faça mais ou menos porque aí senão você vai dizer ah eu fiz a OmniLife não deu certo pra mim não, não foi a OmniLife que não deu certo foi você que não deu certo pra OmniLife que não assumiu a postura antes de eu ser diamante a minha postura tem que ser de diamante entendeu? antes de eu pensar em ter aquilo a minha postura já tem que ser condizente com aquilo e vai dar certo pra você se deu certo pra mim gente se deu certo pra Ari se deu certo pra várias outras pessoas por que pra você não vai dar? entende? não tem o porquê não dar tem o porquê você não quer fazer mas o porquê não vai dar não tem vai fazer vai dar certo vai crescer paciência tenha paciência a maior dificuldade das pessoas hoje no nosso negócio é ter paciência o rapaz que tava aqui começou a OmniLife junto comigo e ele vinha de uma empresa onde ele ganhava 100 mil por mês na época nós tivemos uma greve da Unvisa ficamos oito meses sem produto ele saiu da OmniLife hoje ele é muito bem ele tem negócio é um grande empresário aqui tem muitos negócios mas ele falou a minha maior dificuldade foi ter paciência com um cara que em outras empresas ganhou 100 mil por mês gente isso há 10 anos atrás imagino que não seria isso financeiramente hoje e ele fala ter paciência tenham paciência no negócio de vocês que a única coisa que vocês vão ter aqui é sucesso tá bom gente? beijo pra vocês obrigado quem quiser seja muito bem-vindos a gente vai ter a apresentação dos novos bônus voltados pro Brasil que é os nossos valores aqui que tão assim incríveis eu vou ganhar 56 mil tu tá vendo? é decisão vou dizer uma coisa pra vocês quando eu comecei o primeiro bônus que eu ganhei eu já me visual ó como que Deus é perfeito eu me visualizava passando na frente do palco tem homens aqui não é só mulheres que são mulheres né eu passando na frente do palco no vestido vermelho colado no corpo recebendo um cheque de 36 mil na época o bônus de diamante primeiro era 36 mil e eu visualizava isso todo dia todo dia eu trabalhava foi um três meses assim eu fiz um turno eu lembro que a última cidade que eu fiz foi com a equipe da área lá em Goiânia foi a última cidade que eu fiz e eu viajei muito eu trabalhei muito mas eu trabalhei gente incansavelmente e eu me imaginava tal um belo dia acabou o período do bônus né saí de ouro supremo bati diamante premier diamante premier fechei como diamante elite olha o crescimento mais de mais de sei lá 400 mil pontos de equipe em três meses assim pá 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 crescendo e aí quando o Diego Calderon que é o nosso diretor me liga e fala Fernanda preciso que você esteja no Rio de Janeiro amanhã aí eu falei gente por que é preciso que você esteja eu falei Diego eu não consigo comprar passagem é duas horas da tarde ele falou se vira eu quero você no Rio de Janeiro amanhã eu entrei dentro do meu carro eu botei o meu vestido vermelho dentro do meu carro eu vou mandar a foto para a Eagina compartilhar com vocês eu com o meu vestido vermelho e com dois cheques assim e o valor no fundo que foi a soma 122 mil então gente você tem que se visualizar se mentaliza nisso entendeu mentaliza você ali mentaliza você conquistando as coisas que vai dar certo a palavra tem poder a palavra tem poder a mente tem poder não sei se vocês são religiosos mas se você lê lá a passagem de Jericó lá em volta do muro falando falando bum o muro derrubou por que que no nosso negócio vai ser diferente por que que na sua vida vai ser diferente então não só mentaliza mas fala isso para você eu dou conta eu posso eu consigo eu vou realizar vai dar certo vai ter dificuldade como tudo tem não existe vitória se não tiver guerra antes para ter a vitória existia uma guerra se não era vitória então vai ter a guerra vai mas depois vai vir o que? a vitória então se visualiza crescendo nesse projeto que vocês vão dar certo gente a Fê está ali no centro de negócio dela ali olha deixa eu mostrar para as meninas né conhecer está frio aqui vou dar de ligar esse ar condicionado aqui a nossa sala de reunião está vendo ali nesse prédio aqui a gente tem um aqui a minha a Cris Costa dá um oi Cris ei pessoal ei Arda tudo bem aqui a bancada sei tu onde a gente faz demonstração de sei tu aqui onde as meninas chegam para trabalhar não está ligado não ah é tem a bancadinha ali aqui a minha recepção aqui tem uma copa está vendo aqui uma copa essa salinha aqui é a sala de atendimento ao cliente quando você tem um cliente ah quero atender lá fazer um exame de uma avaliação de bipedão então é aqui que a gente trabalha e nesse prédio nós temos um auditório para 120 pessoas também onde na pandemia nós estamos fazendo reunião para 30 pessoas todos os sábados presencial já boa é isso aí obrigadão Fê sempre bom ter você sua energia sua história gratidão por aceitar o convite e gente vocês todos são da equipe dela viu então nós temos que dar trabalho a ela também de vez em quando eu vou fazer um treinamento aí para ela porque agora a Europa está tomando forma quando a gente toma forma a gente fica ali visado aí todo mundo quer ajudar quer apoiar então vamos continuar aí nesse pique obrigada Fê gente acho que ninguém ficou com dúvida aí de tudo que foi passado então deixa eu fazer aqui para aí deixa eu remover aqui o destaque da Fernanda senão o pessoal não vai me ver no YouTube pronto qualquer dúvida vocês podem estar me chamando aí no particular e todos vocês eu já enviei o PDF explicando essas metas eu tenho certeza que a gente vai ter ganhador na nossa equipe então trabalhe para o Prata Supreme para o Ouro Premier assim é as que eu acredito que vocês vão ter mais facilidade de bater porque vocês podem bater Bronze Supreme esse mês quem não é quem já é Bronze Supreme trabalha esse mês para o Prata Supreme mês seguinte quem fechou o Prata Supreme já trabalha para Ouro quem fechou o Bronze Supreme já trabalha para o Prata Supreme e aí pode entrar tanto no Prata Supreme como o Ouro com facilidade quando eu falo facilidade é porque vai ser fácil não é se você entrar com a energia igual vocês viram aí a Fernanda falando para fazer vocês vão crescer não tem como não crescer tá bem? é tudo então beijo para vocês muita energia que junho vai ser top tá? cheiro fiquem com Deus vai ficar gravado para quem da equipe de vocês não assistiu já pega o link gravado e manda no particular dessas pessoas é importante vocês também entenderem que o crescimento da equipe de vocês é o seu crescimento então se todo mundo entra no mesmo ritmo ninguém fica chamando ninguém de doido né? porque tem gente que é assim você trabalha tá doido não tô doida não filho no final do ano você vai ver onde é que eu vou estar tá bom? imagina você trabalha junho, julho, agosto setembro você vai para um lugar top top com a sua família passear entendeu? gente o nosso trabalho se faz de qualquer lugar esses dias mesmo eu fui para a madeira e vendi produto da madeira e falo com vocês o nosso negócio tem essa questão da liberdade geográfica então é só você ser uma pessoa organizada ok? beijo para vocês fiquem com Deus